Saiba você, mesmo que eu queira não vou esquecer Que um dia eu fui tão feliz com você Mas do seu amor eu não soube cuidar Hoje posso ver que te fiz sofrer e que te fiz chorar E os erros que fiz não dá pra consertar E que nunca mais venha me procurar Eu vacilei, outro alguém está no meu lugar Te dando o carinho que eu não quis te dar E por isso você não vai mais me aceitar Eu me enganei Eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Mas você das minhas mãos deixei escapar Me diz o que eu faço sem o seu amor Sem o seu carinho, sem o seu calor Eu perdi você Agora estou nesta escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso dos seus beijos pra sobreviver Por isso estou disposto a insistir de novo Pelo seu perdão Eu me enganei Eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Mas você das minhas mãos deixei escapar Me diz o que eu faço sem o seu amor Sem o seu carinho, sem o seu calor Eu perdi você Agora estou nesta escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso dos seus beijos pra sobreviver Por isso estou disposto a insistir de novo Pelo seu perdão Me diz o que eu faço sem o seu amor Sem o seu carinho, sem o seu calor Eu perdi você Agora estou nesta escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso dos seus beijos pra sobreviver Por isso estou disposto a insistir de novo Pelo seu perdão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Eu sei que não vai dar pra te esquecer Eu sei que não vai dar pra te esquecer Eu sei que não vai dar pra te esquecer